Eu vou dar uma dica Não, você me deu uma dica, né? Você deu várias dicas Caralho, que porra é essa, véi? Ei, vamo a outro tema, hein? Avançado tá muito avançado pra gente A gente é meio burro, galera Tá foda, gente Isso não foi levado em consideração na hora de escolher o avançado, né? Ah, mano, qual é o meu nome disso? Tem o nome específico Eu também, galado Caralho, que é isso, pô É da época de Felipe, pô, certeza Eu sabia que a piada vinha, eu só tava esperando a piada vinha É da época dele, caralho É Mas tá legal Tá legal, véi Tirando esse mutante que apareceu a pô Danceteria, é... Meu amigo, é Felipe com 90 e tá ali é com 70, porra Não existe, não Não existe danceteria hoje, não, né? Eu nunca vi uma pessoa dizer Pô, eu vou pra uma danceteria ali Vou pra rir, vou pra... Vem lá Pra casa do caralho, menos pra uma danceteria Se você for rápido ainda entra nesse desenho aí E consegue acertar Peraí Ah, não, pera Caralho, é assim? Aí é foda, caralho Ah, já tá bem óbvio, já tá a faixa Tá bem É, tá legal, bicho Fala, fala dele Deixa eu ver, é... como é que... Já chega a sair, ó Já chega dando a vida O cara é craque, né, bicho? Vai dizer que o pai não desenha Só craque, porra Marrendo bem cheiroso Gostosinho pra ela E é mais fácil Ele consegue fazer as coisas direito Quando é uma coisa meio... Simples Mano teu cu Inclusive um carro Ele desenha super bem Ele acha que é da Vinci esse velho do carranho Meu Deus, já tem a ver com carro, né, bicho? Vai se foda, hein? Só eu não tô desenhando, não Ah, é quem? Não, é a catedral Ah, eu tinha escrevido errado Ah, não, eu tinha escrevido isso aí Oxi Ué? Ah, pô Calma aí, acho que eu sei Isso aí, Arthur conhece muito Ô, bicho Vai ficar dando dica na tora? Mas já tá meio alto, não? Não Não Não, o cara se matou ali Ela se matou ali Ela tá se encolgando pelo braço, né, bicho? O que era? Era o que, Felipe? Clínica, velho Clínica Não, galera, não Não Não, tudo bem Tudo bem Entendo que era difícil Mas tava certo Não, mas tava certo A gente tava certo Ah Oxi Eu não posso dar dica Senão vocês vão matar Eu não posso dar dica Senão vocês vão matar O cara tá chorando rindo, pô É nessa onda aí, pronto É nessa onda aí, pronto Exatamente, Bruno Porque ele não precisa Ele não precisa Você tá triste Pra fazer esse ato aí É, entreguei já demais Então, sim Ah Bicho, se tu for ficar Tu fica ajudando os mais necessitados aí Tá porra disso aí Não achei tu aí Mas vai cair na porrada Eu não vou negar pra tu não, hein Tô falando contigo, hein Ah Espera Não forrar isso fácil É, não Quero mandar um bombom É porque ele cabe ali Que merda Que bó Não é amarelo não, tá, o bicho É, isso que eu achei estranho, pô Esse amarelo É, não O bicho é amarelo de batom, pô Fiquei em choque Meu baiaco é amarelo Foda-se Muito bom, baiaco Aos 10 segundos é tudo Não, como é que volta, caralho Os 10 segundos Control Z Control Z Se puder adiantar aí o desenho, viu, bicho O bicho desenho é isso, pô Literalmente Acabou o desenho É literalmente isso aqui Acabou bem grande aqui, ó Valeu, bicho Você é crack, porra Evidenciando pra ver se alguém é assim Intestino delgado Vai nesse sentido, viu, tá tudo Porra Caralho Que é isso? Isso que era um sutiã, caralho E aí, Bruno? Agora eu já não sei bom o que é, velho Crack, tá? Não, não Muito bom, velho Muito bom O bicho, o bicho O bicho, o bicho Muito bom O desenho é um sutiã e a porra de um sinal Com três cores iguais Parabéns Ah Cagou o que é o Três cores iguais de selo Porra Três cores iguais de selo Ele consegue Ah, né, Bruno? Bem difícil, né, bicho? Só o desenho No site, no ó Daltônico Caralho Eu vi que eu falei a resposta na hora que eu pensei, porra O semáforo é feito exatamente nessas cores Por causa que os daltônicos conseguem ver Você acha que o Bruno vai saber disso, Nick? Ah O Adi Felipe me preocupa, tá? Não? Ninguém pensou em... Nem fodendo Nem fodendo Meu Deus Corrigiu Viu a diferença, Arthur? Você viu a diferença? Agora é seu filho da puta Não, fica dando dica mesmo, Galado Fica dando dica Tá vendo? Alguns fazem uma carinha no programa Mas não Há outras pessoas fazem mesmo Eu deveria ter feito uma mãe numa esquina, filha da puta Caralho Eu vou ter que dar muita dica, velho Dei todas as dicas possíveis aí, acerta Não, não tem acento Bora concordar que isso aí tá... Então tá acerta, pô Mas é bem facinho desenhar isso, tá? Eu só não sei o que é esse negócio no meio ali, né? Mas tá bom Acaba, pô Dirigiu Não, é um... É um berço Um carrinho de bebê Eu jurava Eu jurava que era um bebê dentro, pô Um carrinho de bebê Asfaltar? Eu não sei nem o que é isso Asfaltado Asfaltado O que ele falou? Os animais de Bruno que é fogo Os animais de Chernobyl Que bicho é esse? Essa é a primeira, mas a outra não dá, velho É, essa é a primeira também Será que é isso aqui, velho? Ah Ficou direitinho ainda Ô Bruno, ele tá parecendo a Naruto Caralho, pô Mas não tá tão horrível, não É, não, tá bom Comparado com seus animais, tá bom Ah, ele vai e piora Meu Deus Meu Deus É muito feio, filho Tigre branco Nossa Senhora Não? Atropelar, pronto Caralho Porra Crack, tá? Vou falar a verdade Acidentar Rebocar, estacionar, acidentar Que mais, pô Bicho, quando tiver faltando um pouquinho de tempo Eu vou lhe dar uma dica pesada, pô Calma Carro pega Calma Tu paga pra caralho isso aí, pô Tá merdada Ai, escapa Caralho, pô E foi bem desenhado, tá? Foi não, bicho, ele desenhou um carro Foi sim Foi bem pra caralho Foi não, foi nem um pouco Que é isso, pô Caralho, porra Ah Não Meu Deus, caralho Porque o desenho é muito bom, tá ligado? Não, eu não sei o que É, né? Mas O segundo é uma atrocidade, né? Mas que porra é essa? Não, o primeiro O primeiro pra mim é mágico, tá ligado? Não, o primeiro O primeiro ainda dá pra entender Agora o segundo, meu amigo Quando você começou, ele desenhou um ouriço Eu só peguei porque ele disse Eu vou desenhar outro Aí eu peguei, pô Um gato, um leão, porra Peraí É foda, pô Meu Deus Não, pô, não é possível, porra Não é possível De novo De novo O Arthur vai perder uma partida por causa de Bruno Caralho, velho Caralho Caralho Mano, não é possível Mas tá muito ruim desenhando, caralho Não, eu não sou ruim não Tu que é muito burro, porra Não, pô, não Não, não É muito ruim Caralho, viado Mano, de verdade Mano, de verdade Não tá ruim, bicho De verdade mesmo Está ruim, Felipe Tá troca Meu Deus do céu, Galado Vai tomar E tem o sol O sol O sol O sol O sol Vai te fuder Vai te fuder Não, vai te fuder, Galado Não, 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 não Eu acho que ele queria dizer que era meio-dia Mas colocou o sol É, pô, exatamente, caralho Exatamente, pô O sol Colocou o sol Como se tivesse Oito da manhã Isso aqui é obrigatório Saber Eu tô Eu tô botando isso aqui Ganhei, porra Não, não Falta três pontos Ah, não, não Então vai te fuder Ah, bicho Você precede A arrogância precede a queda Eu tô torcendo agora pra Padre Fábio A italiana não sabia Essa é brincadeira, viu, bicho É, brincadeira Não, eu errei Não, eu errei Eu errei Não, eu local Cala porra, Felipe Mano, que cara doente Ah, ele dá todas as dicas Ah, Felipe, deu certo Ele dá todas as dicas Não, não, não Isso foi sacanagem, pô Mandou alguma local, caralho Mas todo mundo acertou Menos nick Aí tu mandou alguma local Não, isso é só pra eu não ganhar, pô É só pra eu não ganhar Pois não, gente Não, gente Se ele passar tudo Eu vou denunciar, pô Eu estou sentindo uma treta Falando sério Não, gente Caralho, ei Foi uma das Merexi a foto Maiores idiotices que escrevem na minha vida De verdade Caralho Que porra é isso, Nick? Que é isso, Galadão? Você que tá enxergando demais aí Rapaz Eu tô vendo os igreos ali, bicho Ai, que dia nisso Não, não Nem fudendo Não, é baguete, pô Ah Caralho Que porra é essa? Não, não fudendo Denuncia Denuncia Eu não vou denunciar Porque se você não acertar Você é muito bubis De verdade Ah, mas já ganhou Pior que ele já ganhou mesmo Tem que denunciar, né? Já ganhou, pô Paul australiano é sacanagem Paul australiano é sacanagem Paul australiano é sacanagem Caralho, entrou todo mundo na sala, p*** Seguir da Gabi cai ali, meu p*** Nossa, eu quero cirúrgica Pera que o Felipe se f***, p*** Quem é Felipe? Pera que o cirúrgico foi f*** Cirúrgico com S, p*** Minha nossa, Nick Como que eu... Meu Deus Ah Que? Eu tô escrevendo errado, p*** Não é possível, caralho Mano, o que é? Mano, de verdade Eu tô falando só uma palavra Lívia, oi galera Alguém quer ser o meu amigo ou minha amiga? Não Ai, dos f*** eles, hein? Calma tudo, né? Caralho Falou que ele não quer ser meu amigo feio Moroso e chato Olha o Pedro Aham Falei mesmo, kid Criança Não, não, calma, irmão Não é assim que fala Tá porra, menina Caralho Paranana Try hard Cara, Arthur tá muito try hard, p*** Eu não consigo passar ele, cara Eu estou e try hard A Thalinha até tá de olho Ele ia soltar ali e expulsando todo mundo Sumam Não tô entendendo, p*** Tô bem de boa de compartilhar com o jeito que eu faço igual a você Ele age como se fosse a primeira vez, não era pra você já tá acostumado não depois de 10 anos? Caio, tu conhece e atua há 10 anos, bicho Meu Deus do céu Eu acho que vai Mas é 11 Começou a jogar em 2013 Conheci ele em 2018 É, tenta conhecer o Bruno há 11 anos pra tu ver Conheci ele Pelo menos algum problema mental você já adquiriu Conheci a tu em 2018 e realmente tô tendo traumas até Cafeteira, beleza, p*** Parabéns, Thalinha De novo? Não, não, parabéns Aquilo pra mim é nitidamente um rolo de papel higiênico, bicho É o que? De verdade Que é isso? Eu já quero cometer um Um 121 com o Bruno conhecendo só há 2, 3 anos, sei lá 121? 121 Caralho Thalinha descobriu Ei, agora eu tô preocupado, tá? A Thalinha reconheceu É não Thalinha reconheceu Oi Oi Porque tem que algum tempo de crime, eu só não sei qual é É verdade Desfaça, Thalinha Desfaça, né, bicho Pra ele não descobrir, né Caralho, ela reconheceu o automático Reconheceu o automático Eu tô com medo Cuidado Gente, se você quer algum tipo de crema, não sei qual é, não Cuidado É isso Risadinha Risadinha no final Eu não sei qual é, então Rises, risas É o hype, né, bicho Não tem Engraçado Se你要 adaptar Qualquer coisa que tem Legenda por Sônia Ruberti